Moço, tá com algum problema, moço? Em cima? Aqui tá bom demais, Sam. Eu vim fazer, ó, trazer algo que há de mais moderno. Olha isso! Olha, muito boa tarde pra você, pra você que tá em casa acompanhando com você. Esse aí é o Moto G7 Plus. Olha que coisa aí! Lançamento com acabamento em vidro, ele tem câmera dupla, onde você tira as suas fotos com tamanha qualidade. E olha só, você é uma ótima fotógrafa. Eu sou ótima tudo. E nesse aparelho aí, aí você nem sabe, minha amiga, sabe o que é que tem? O quê? Ele tem uma função que mesmo você não sendo um bom fotógrafo, acredite, a foto e os vídeos, acredite, eles não ficam tremendo. Tem noção? É um aparelho moderno, onde você vai passar isso no final de semana, acessar as suas redes sociais e vai ter o mundo do toque da palma da sua mão. Na mão. É, meu filho. Agora, esse celular novo, bonito, moderno. Deixa eu mostrar, inclusive, a foto aqui que eu mexi, mas nem tremeu, ó. Mostra aqui. Olha isso, ó. Eu mexi, mas nem tremeu. Tá vendo aí o que eu falei? Gente... Ó, esse celular novo, moderno, com essas câmeras todas, essa tecnologia toda, é caro? Não é caro. Presta atenção no preço que eu vou mostrar. Gente, olha só. Acredite, mil oitocentos e noventa em Nova Vista ou dez de cento e oitenta e nove, noventa, sem juros. Gostou? Adorei. Agora tem coisa melhor que no final de semana, você fazer aquela festinha, aquele som. E eu trouxe aqui, ó. Meu amigo, isso é um paredão. Você liga microfone, ele pega rádio, entrada USB, entrada cartão de memória e detalhe, Bluetooth. Bota uma música bacana aí pra gente tocar. Bota essa três aí, essa música três. Deixa eu ver, acho aqui, acho aqui que eu não sei não, mexer nessa lá. Pronto, essa aqui, olha só. Eita, bom demais. Aperta essa música dois aqui, olha, essa segunda, isso, isso. Agora. Ei, isso aqui pra galera levar pro carnaval, nas cadas, na praia, menino. Olha só o tamanho, menino, é gigante. Mostra a caixa. Mostra a caixa aqui, meu filho, por favor. Alguém pode mostrar essa caixa? Obrigada, viu, pela gentileza. Olha a caixa, gente. Olha o tamanho dessa caixa. Eu não vou tirar esse salto, não. Pra não passar vergonha, porque a caixa é do meu tamanho. É verdade, essa caixa é da grande e é da boa. Preste atenção, olha o preço, confere aí. 2.199 a vista. Menino, um trio elétrico. É um trio meu, viu? Um trio elétrico, um trio elétrico. Pra você que gosta de festa, que gosta de música, assim como eu, confere 12 de 219,90. Tá barato ou não tá? Dá pra comprar o celular e a caixa parcelada e curtir o carnaval, tirar muita selfie, postar tudo no Instagram e ser feliz. Bate, barato piado. É no folia de oferta de armazém. Armazém Paraíba, Renatinho. Tamo junto. Vamos para o intervalo comigo? Na volta tem mais os meninos da tribo Cordel. Na volta também tem uma galera que vai responder umas perguntinhas aí, né? A galera da Escolinha Profana. Então não sai daí que a gente volta aí já.